O Daiane, você que já foi paquita, você que já tá aqui há bastante tempo, já viu passar por aqui muitos e muitos novos astros e estrelas da música brasileira. O que é que esse moleque tem de diferente? Olha, Fausto, desde a primeira vez que eu vi o Luan, eu até comentei com o Marcinho. Ele é incrível, ele já nasceu famoso, ele já nasceu iluminado, porque todo mundo é apaixonado por ele e ele tem estrela própria. Na verdade, ele passa sinceridade. Com certeza, ele já nasceu com a luz, não precisa de nada. Eu tô falando porque a Daiane já viu um monte de gente passar aqui e ela sabe, né? Aqui a galera já sabe quem é, quem veio pra ficar e quem veio pra passar mesmo.